O homem que consome pornografia, ele fica ruim de cama. Bom, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso. Recebo muitas reclamações de homens que dizem pra mim que usam pornografia porque a esposa não quer mais transar. Então, aquilo é como se fosse uma válvula de escape pra ele. Porque o homem tem, sim, infinitamente mais testosterona que nós, infinitamente mais necessidade de você ter que ir pra confirmar ou não. Ou não, né? Exatamente. Que nós, mulheres, né? Então, biologicamente falando, sim, os homens precisam de mais sexo que nós, mulheres, teoricamente, inclusive, porque isso nunca funcionou no meu casamento, por exemplo. Mas funciona no casamento de muita gente. Então, eles usam a pornografia achando que, dessa forma, eles não precisam trair a esposa e conseguem se satisfazer ali. O que eu digo pra eles? O pior dos sintomas, na minha concepção, acompanhando de perto esses homens que eles têm, o pior sintomas deles, eles ficam ruim de cama. O homem que consome pornografia, ele fica ruim de cama. Porque ele fica completamente focado no que ele assistiu durante a tarde no trabalho. E quando ele chega em casa, a mulher tá sozinha na cama. Ele fica ausente. A pornografia traz isso pra pessoa. Essa ausência de estado de espírito. O que vocês sempre me perguntam? Tamires, o que é um homem bom de cama? O homem bom de cama é o homem presente. O homem presente é o melhor cara de cama. Não importa se ele tem um pinto grande, se ele tem um pinto pequeno, não importa. Se ele for um cara presente e ele souber algumas coisas sobre preliminares, sobre qualquer intimidade com a mulher dele, ele se torna um cara bom de cama. Agora, se ele for um cara que consome pornografia, além dele ter sérios problemas, como eu já atendi, inclusive, viu, gente? Isso é pra você que tem filho, que eu vou falar aqui agora. A maioria das crianças hoje acessam a pornografia antes dos 11 anos de idade. Então, se você tem um filho aqui agora, pega o celular do teu filho. Provavelmente, pelo menos um vídeo ele já assistiu. Mas você precisa controlar isso. Porque eu já atendi homens que não conseguem, mais de um, inclusive, de 20 e poucos anos, 24 anos, um. O outro tinha 30, que não conseguia ter ereção com a namorada. Porque ele passava, os dois tinham um histórico parecido, passavam o dia usando pornografia. Um estudando pra concurso e o outro não trabalhava, enfim, né? Aí o pai me acessou. Nesse nível, um cara de 30 anos, ou seja, um cara de 30 anos, que era pra estar com tudo, que era pra estar lá em cima, não conseguir pegar namorada, porque tá se matando na pornografia. Ou seja, você tá fazendo um desfavor pra você mesmo. Como é que você sai disso? Começa a vetar tudo na tua vida que te lembra isso. Saia dos grupos do WhatsApp. Em que momento do seu dia que você precisa consumir? É quando você chega do trabalho? Vai dar uma corrida quando você chega do trabalho. Começa a mudar tua rotina. Por quê? Todo vício exige que você tenha um gatilho. Então, qual é o teu gatilho pra consumir a pornografia? É quando a tua mulher briga com você? Calma aí, cara. Conversa com ela. A mulher não pode negar sexo ao marido? Isso não existe. Algo tá errado. E precisa ser consertado da raiz. Pra vocês poderem chegar na parte do sexo. Esse vídeo aqui é apenas uma parte de um programa com mais de duas horas de conteúdo que acontece toda segunda e terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Se quiser ter acesso a essa e outras centenas de lives com os maiores especialistas em relacionamentos do Brasil, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição e faça parte da comunidade Os Códigos dos Relacionamentos.